E aí, aqui é o Edu e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste amigo de canal e desta vez, cara, é Mad Max. Bah, mano, eu tô muito empolgado, tô muito ansioso mesmo, estava, né, por esse jogo, porque... Agora que eu tô gravando pra vocês eu resolvi... Aliás, antes eu resolvi gravar um pouco... Aliás, jogar um pouco pra ver como é que tava e, cara, tá muito massa, velho. Tô vendo o pedaço que eu joguei e tá muito bom. Pegar a espingarda, tiro rápido B. E aí, vamos lá. Tem que ter, dá pra você cuidar alguma coisa? Não dá. O único tiro que eu tinha foi... Eu, pra quem ainda não assistiu o filme do Mad Max, cara, vale muito a pena assistir o filme, é muito bom. Tá, use X para atacar o inimigo e Y para se defender de um ataque. Revite como Y tá, beleza. Dá pra me marcar os caras? Não dá. Toma. Beleza. Opa, o Mad Max tá batendo do quê? Toma aqui, toma aqui. Tá, foi. Aí ele dá aquela paradinha pra mostrar que é o último inimigo. Nossa, cara, que fodástico. Carrega o go... Aqui, tá. Dá pra mim... Pegar, vamos pegar. Pega aí. Oh, eu tinha apertado. Olha, eu já apertei de novo. Aê. Nossa. Continua. Olê. Beleza. Tá, agora deixa eu vasculhar. Tem coisa pra vasculhar? Não, sempre quando tem coisa pra vasculhar aparece, né? O simbolozinho aqui não tem nada. Meu, eu vou dar uma explorada geral mesmo, cara. Porque... Como é um jogo de sobrevivência, né, cara? Hum, legal. Cara, ele mostra tudo que eu posso encontrar aqui. Então vamos lá, né? Vamos dar mais uma basculhada. Aqui, ó. Oh, 100% saqueado. Não, tem mais? Acho que agora o único lugar pra pegar é o carro, né? Caralho, velho. Ah, só isso. Achei que ia arrancar o volante inteiro. Deixa eu ver onde é que tá o ponto dele. Tá mostrando pra cá? Não tem nada aqui. Não posso dar a volta por aqui? Ah, não. Não posso. Não posso vasculhar mais nada por aqui. Tá, vamos lá, então. O cara pegou fogo. Ah, que legal. Bora lá, Max. Ô, louco, velho. O que é aquilo? Não, não ainda. Você não está pronto. Por que? Nossa, mano. Que massa, velho. Estou curioso. Estamos chegando no chum já e vamos consertar o... Cara, eu não sei se esse é pra ele consertar o cachorro ou o carro agora. Arrumou o cachorro? Ah, que massa, cara. Olha, só no filme ele não tem um dogão, né? Mas... Apesar de que eu não lembro, mas não tem, não. Aqui, aqui. O cara anda meio cavalgando, né, mano? Aí, cara. Que legal. Easy, dog. Easy. Aê. Ah, eu vou dirigir? Beleza. Vamos lá, então, cara. Boa! Boa! Caraca, velho. Tá, é... Que legal é dirigir até o mirante, tá? Beleza, vamos lá. E aí, do outro lado eu tenho a saúde do carro. E pelo... E pelo que eu... Ah, é, a gente tem que encontrar o carro do Max. Nós podemos ver o carro de lá. Com o nosso risco de detecção. Nossa, cara, muito massa. Uma coisa aqui. Tá, espera aí, Xum. Deixa eu ver se não tem nada aqui primeiro. É o cara chato, meu. Não quero andar. Deixa eu ver o que tem ali. Uou! E aí, você vê? Aqui é o que os braços cortam e cortam. Os butchers. Fizem-se deus. Eu quero... Ah, olha. Olha, olha. Aí, o Scamberus, o Scrotus é o seu reino. E aí, ele é um grande líder. E aí, ele é um grande líder. E aí, o Scrotus sempre mantém as melhores partes para ele. E aí, ele não está aqui agora. Você vê? Eu não vejo a terra. Eu estou pegando meu carro. Por favor, por favor, por favor. Uma ideia. É melhor para você. É melhor para mim. Olha aqui. Olha, olha aqui. O nosso Black-on-Black é assustada. É uma coisa que não vai ficar mais livre. Ah? Agora eu... Eu posso construir uma carro. Trabalhar uma criatura. Uma que é mais rápida e mais 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 mais. Ah? O que é mais 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 mais? Muito... Mais 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 mais. Mais 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 mais. Vem comigo, devemos nos vermos. Eu vou te levar ao tabernáculo e quando você ver o que eu vou te mostrar, você vai chorar todo o dia inteiro! Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, eu provavelmente vou jogar muito Mad Max, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e por favor compartilha que isso ajuda muito, compartilha o vídeo para o máximo de amigos que você puder, que me ajuda muito e ajuda muito o canal a crescer e eu promover mais o meu conteúdo para vocês. Então galera, muito obrigado, até o próximo vídeo e fui!